Como é que é seus gatas malucos? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vídeo Pessoal. Desta vez eu vou vos trazer Tekken Revolution. É um jogo que está completamente gratuito na Playstation Store. Se vocês não sabem, então ficam a saber. Podem passar então na Playstation Store. Este jogo é gratuito. Vocês podem jogar online com outros jogadores. E é isso exatamente o que a gente vai fazer hoje. Mas antes disso eu quero falar com vocês e quero vos perguntar se vocês querem que eu continue uma série de Tekken Revolution aqui no canal. Se vocês gostarem do vídeo, deem um comentário aí em baixo a dizerem se querem que eu continue ou não. E aí Vini, continua aí a série, estou gostando de imenso, não sei o que, traz mais um episódio de Tekken, qualquer coisa aí mano. Tá bom, vamos lá procurar aqui. Vocês encontram uns jogadores de outros países, não é? E vamos lá ver se a gente encontra aqui alguém. Ok, vamos lá pessoal. O que é que eu vou escolher? Qual é que é o melhor? O que é que sabes? O lógico, eu gosto deste garfo. Pronto, quem está aqui comigo é a minha namorada, caso vocês não saibam. Mais tarde ela vai trazer um episódio e depois vocês vêem que ela gosta destes jogos. Bora lá. Vem e pega-se. Não te darei. Round 1. Eu vou apanhar os fornos. Ai que caralho. Toma. A filha da mãe. Eu não sei jogar isto. Toma filha da mãe. O que é este cara? O que é este cara? Esta? Esta? A Lily? Porquê? Porquê? Hã? Mais as pernas? É para usar as pernas. Vamos usar as pernas. Vamos usar as pernas. É para usar as pernas. Como é que são as pernas? É o circo. Ei. Ai que te usiste. Ai que te usiste. O cara já não vai com o urso. Esse é preciso ter cuidado pois... Round 1. Vamos lá. FIGHT! Wow! Uaaaaaaaau! WAAAAAAA... Gandavini! What the fuck? O que está errado? Tá bem, mas o que eu estou a jogar? Vamos lá. É a Lily agora. A Lily é que está dentro dessa merda toda. Vá e bora. Desembara. Não se esqueçam se vocês gostarem do vídeo, metam um joinha e digam nos comentários o que vocês acharam, se eu devo continuar esta série de Tekken Revolution ou não. Eu posso regular isso tudo só? Eu posso regular isso tudo só? Eu posso regular isso tudo só? Não sei qual é isso. Vamos lá! Anda lá! Está quieta! Está quieta! Está quieta! Está quieta! Opa! Ah, bota a pé na tromba! Vamos lá! Aita fuleiro! Aita que ele é que manda aqui, pá! Ele é que é! Opa! Opa! Ah! Caralho! FIGHT! Toma ai que o... Vai com o salto na espinha! Filha da mãe! Vai-te ir embora daqui! Ah não! 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 Toma! Não! Que que manda aqui caralho! É Lily! LILI Noruega é este? É o gajo da Noruega, que que se foda É o gajo da Noruega vai bater uns quarnes da LILI LILI Vamos lá com a LILI LILI Vou apanhar nos quarnes, não é? Vai ganhar? Tem certeza? Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma que eu dou-lhe um tucicolo Olha o gajo já está com medo, oh É pá, como é que um gajo perde assim, meu? Calma, calma 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 Vamos lá filha da mãe Vamos lá Toma lá Chapadinha Final round A Lule é muito Muito poderosa Toma lá Toma lá Ah filha da mãe Toma Toma Não, 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 não O gajo pisou-me Não, não, não Toma Toma Ganhei A Lule é que manda aqui É a Lule O nome desta série O gajo quer ir outra vez O gajo quer ir outra vez Está com aquela gana Aquela gana é... Mas há alguma dúvida Eu não sei se isto... Hã? Vou com outro? Com quem? Até não se dá muito para um destilheiro Depois acho que vai desbloqueando outros É a Lule É a Lule é que manda aqui Lule vai com o mesmo Ou não se calhar vai com outro Vai com o mesmo Vai com o mesmo Vamos outra vez Que eu agora já tomei a manha do gajo Já tomei... Já tomei... Como é que é? Calma filho, calma Calma Estás muito nervoso Toma lá Eu vou para a filha da mãe Toma lá Como é que é possível? Fudeu 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 Ganhei Toma Filha da mãe O gajo é nível 62 Toma lá Toma lá Fudeu Filha da mãe Não queria fazer um Power Fake, mas não deu Fudeu 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 Calma aí Que esporte da mãe Tá bem 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 Ó Epa Agora estou apanhando os cornes Já estou a gearvalhar Olha o gajo a querer-me pisar. Tá, pá. Tá estúpido aqui. Já fui. Até o gajo apanhou-me uma perna, meu. Ai, outra vez. Ele está a apanhar-me muito as minhas... Então apanha lá as mãos, vá. Toma lá. Apanha lá as mãos. Apanha lá. Toma lá, filha da mãe. Opa. Toma, filha da mãe. You win. Liliiii. Oh pá, isso já vai dar fixe. Queres a outra vez? Eu não vou a outra vez. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, já sabem, metem um joinha aqui embaixo. Um gosto, em português. Um joinha em brasileiro. E comentem. Olhem ali. Comentem que é importante Para eu saber se continuo esta série ou não Se vocês gostaram É importante eu ficar a saber isso É importante ficar a saber se vocês gostam do canal E pronto E ter um bocado do vosso apoio Senão sem vocês este canal não é nada Não se esqueçam de comentar aí Se a série é para continuar Até o próximo vídeo Fui Se você gostou do vídeo Não se esqueça de dar um joinha Aqui em baixo pessoal Se ainda não estiver inscrito Se inscreva E tenha muita atenção a isso Cada vez que você se inscrever Aperte aqui o botão de definições E vai abrir uma nova janela para você Nessa altura Selecione enviar todas as ações E salvar Desse modo cada vez que eu fizer um vídeo Você receberá no seu e-mail Veja também o vídeo anterior E me siga no Twitter para saber mais sobre o canal